Na hora do sexo, tu tem que ser safada Na hora do sexo, tu tem que ter malícia Tu para, relaxa, abre as penas, que delícia Senta na pica Senta na pica Eu falei sente pica Senta na pica Senta na pica Rapaz, tô com minha cadena de amanhã Senta na pica Senta na pica Senta na pica Eu falei sente pica Senta na pica YP de fundações, que é a conta do mundo Que delícia Senta na pica Senta na pica Os hot dogs do pato Senta na pica Senta na pica Onde que você tava com a cabeça Dá pra você, tá Dá pra você o problema